Pequeno Menino Fala aí Bom, estamos mandando treino de perna agora Vocês voltaram de Vegas Onde estamos? Ceará Ceará, Terra do Sol Vocês voltaram de Vegas lá A gente veio de São Paulo pra cá Pra Expo Fortaleza Treinar um pouquinho de perna Antes do primeiro dia de feira Olha que inteligência Mas vamos acompanhar esses caras aqui Apaziada, estamos aqui em Fortaleza Um dia não, né No dia da Expo Chegamos ontem à noite Agora que é meio dia Estamos fazendo um treino de perna aqui Daqui a pouco vamos lá pra Expo Que é uma novidade aqui pra galera do Nordeste Então tem tudo pra ser um grande evento E a gente vai cobrir tudo pra vocês Mas antes vamos treinar, né mano? Pessoal, nós estamos na Academia R2 Aqui em Fortaleza No Shopping Rio Mário Uma excelente academia Que você mora em Fortaleza Deveria fazer um treino Estou com o meu amigo querido aqui, ó O coordenador da Academia Marreta Fisiculturista da década De 80 pra 90 Ajudando a gente aqui Acompanhando o nosso treino, tá bom? Hoje o treino é de quadríceps Rafael Horst tava louco Pra acabar comigo Num treino de quadríceps Louco, louco, louco Então hoje Eles vão aprontar um pouquinho Comigo no treino de quadríceps E vocês Poderão aprender um pouco Sobre como é que é o treino Destes dois cavalos E esse frango aqui Num treino de quadríceps E esse frango aqui Um fun Um Doe A gente vai fazer o 21 set, vamos lá, quando tá até a minha mão volta, vai, aí, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lá embaixo agora, lá embaixo, até aqui, 1, 2, 3, 4, 5, até aqui, 6, 7, total agora, vai lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, boa, aumenta o peso, 1, 2, 3, isso, até aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lá embaixo agora, lá embaixo, lá embaixo, 1, até aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, agora total, vai, 1, sem travar, 2, 3, sem travar, 4, 5, 6, 7, ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lá embaixo agora, lá embaixo, até aqui, metade, 1, 2, 3, 4, sobe um pouquinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok, 1, 2, 3, 4, 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 6, 7, ok, 1, 2, 3, 4 Esse aí não sobe no play pra não brincar não, o Marreta, ele só sobe no play pra brincar, né Diego? Eu tenho que montar outra máquina aqui, eu tenho que montar mais vezes, agora o Renatão vai ter que fazer também. Com a máquina zerada? Com a máquina zerada. Você já mediu o seu quadríceps? Já mediu o meu quadríceps? Não importa. Você já pegou o seu RG, já pegou o RG? A força tá aqui, ó. Vê como é que são as coisas, né Marreta? Ninguém tem respeito aqui, eu vou denunciar eles na delegacia do idoso. Não vai travar a coluna, hein Gilzão? Sim, travar a coluna! Desce, não vai, sai disso, só. Tota uma boa, vai. Um. Três. Vai, vai, vai e bora. Bora, bora. Mais, mais, mais. Doa, isso. Mais, mais, mais. Isso. Mais, 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 mais. Já deu 15 aqui na rua. Isso aí eu faço com as pernas, rapaz. Eu acredito, eu acredito, eu acredito. Agora é hora de matar os meninos mais novos. Respeita a gente aqui. Vamos lá, vamos ficar aqui. Um, dois, três. Quatro. Vai embora. Calma aí da perna, garoto. Vamos fazer dezesseis. Vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. 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 Um. Total. Duas. Três. Vai. Quatro. Cinco. Nove. Seis. Vocês trabalham há três dias. Agora tem o seguinte. Tem que ter um controle mental mais aprimorado. Não, ele tá com preguiça, mas ele não passa para o peinão. Ele faz 40 e, de repente, você vai vir aqui. Não, mas ele deu uma cadência mais lenta no movimento. Não foi? Não deu. Essa máquina não é apropriada para isso, né? Essa aqui é uma improvisação que a gente faz na máquina. É uma adaptação. Uma adaptação, tá? A V-squat, ela vem projetada para fazer de frente, mas quem tem a manha, não recomendo todo mundo, tem que ter um treinamento avançado, né? Um treinamento avançado para usar esse tipo de máquina. Tem outras máquinas que já vem um adaptador aqui próprio para fazer esse tipo de exercício. Marreta, ele não para de botar peso aqui, Marreta. Ele que vai trabalhar dessa forma é a parte posterior, o glúteo posterior com mais ênfase por causa do eixo do vetor que tá descendo no joelho. Então, a parte posterior, ela tem mais ênfase nessa forma que eles vão fazer aqui agora. Verdade. E como você mesmo salientou, né, Marreta? Nós estamos indo contra a máquina, né? Essa máquina foi feita para fazer de frente. De frente. Ou seja, quem quiser fazer isso de costas, tem que prestar muita atenção na consciência corporal, né? Isso aí. Rafa, na pontinha, eu acho que você já conhece. Mantendo a cabeça reto com o corpo, tá? Isso. Perna aberta. Pés abuzidos. Isso. Lembrando, né, Marreta? Quando eu fizer o movimento de agachamento, eu tenho que encaixar meu core e não deixar que eu fazer esse tipo de exercício. esse movimento aqui, né? A ideia é isso aqui, né? Você tem que projetar todo esse vetor no seu joelho, tá? Porque a tendência, se eu deixar, é fazer isso, né? Porque, veja, você não flexiona o joelho. Exatamente. Se você jogar o corpo para trás, você não vai flexionar o joelho. Você tem que flexionar o joelho. Para poder, o vetor que está descendo aqui, ó. Essa é a descida, né? Isso. Ele vem aqui, é nessa direção. Ativa bem o glúteo nesses exercícios. Quem achou que eu não ia conseguir fazer com o peso dos caras, deixa seu comentário aí, Tô treinando com o peso dos caras. Tem seis aí, né? Tem seis. Aqui tem seis agora. E aí tem uma TV em Fortaleza? Tá com tudo ou não tá? Tá com tudo, é isso aí. Tá assistindo os vídeos lá? E a qualidade da TV é só vocês mesmos, viu? Só HD e Instagram. Parabéns. Um abraço. Tem que fazer... Não pode empurrar com a ponta do pé, né? Tem que estar numa posição que você tem que estar bem apoiado, é. Isso. Explicar pro pessoal, né, Marreta? Muita gente erra e acaba apoiando, apoiando, empurrando o leg com a ponta dos pés. É com o calcanhar, né? É, e você tem que distribuir bem a sua força aqui. Isso varia muito de pessoa a pessoa. E o joelho, olha, nessa direção aqui um pouquinho, assim, tá? Nessa direção um pouquinho só. Sem bloqueio articular, sem esticar totalmente, voltando o máximo que puder. Não jogar o joelho atrás. Não descolar também daqui de trás, né? Isso. Vamos ter a cabeça, não flexionar a cabeça na frente. Assim? Isso. Vamos lá. Agora, por quê? Vai, Roche. Vai, Roche. Vai Roche! Vai, Roche! Go Morena! Não tem levantes na perna, eu já fiz Ele já fez não? Não Ah, o César Menotti Desce aí, César Menotti Descanso? Descanso caramba, eu fiz o meu, eu tenho 42 anos de idade, eu tenho metade do seu peso Tá uma vergonha na sua cara, vai Você me desafiou pro leg day, agora você termina o leg day Fala assim, eu vim aqui só um passeio Me chamaram e falaram, oh, quer passear lá em Fortaleza? Falei, vamos lá Aí chegam os caras, vamos treinar a perna Acordei, me acordou e falou, vai treinar a perna agora Comeram 5kg Eles saíam de jejum com você Aí acordei e falei, ah, foram acompanhar os caras Aí chegou aqui, não, não, vai treina, treina, treina Aí eu fiz a extensora, falei, ah, de boa Aí os caras, já vai 7 de 7, mais 7, mais 7, mais 7, mais 7, mais 7, mais 7, com o peso todo Aí eu falei, ah, é vitório 3 dias de feira ainda, mano Mas ele fez, ele reclama, mas faz 1emente Salve 2ing muchs 吸… 4ing muchs 4ing muchs 120 quilos em cima do velho que eu tava só com o olho fechado aqui, na hora que eu dei a primeira empurrada ali em frente da lua. Pode isso Larreta, pode isso Galvão. Se teu nome chama sabotagem. Vai! Vai! Agora vai só assim, vai! Vamos! 1, 2, 3, 4, vamos! 5, vamos! 6, 1 1, 2, 3, 2, 1 Só com a perninha a volta, perninha a volta. 17 repetições caramba! Você não viu nenhuma que você tava andando. Pode ser testemunha. O pessoal da integral TV é testemunha. Toda hora que eu vou acabar sou eu. O Renato acabou ou é o Rafa? O Horst acabou ou é o Rafa? Daqui a pouco o Marreta vai falar que fez e isso é eu. Marreta, quem que é Marreta? Marreta, você é o treinador ou chique? Isso. Bora! Bora! Vamos Rafa! O que é que ocorre dentro desse motor? É brincadeira! É brincadeira! Quantas repetições? São 15 dias! Veio as contas. Vem! Ó o Watch Matheus! Falando que você já fez e você não teve mais! Fazer que você não teve mais. Ó aqui! Vem, vira! Faça isso que tá fácil! Ah, levantou tudo! Já me quiseram voltar, só tá aqui. Tá vendo? Você viu que f***! É um f*** mesmo, viu? Vamos! 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 Mais aberto é porque eu preciso melhorar muito o adutor e minha consciência é muito E como o eixo está aqui, o vetor está descendo no quadril, é ênfase no quadríceps Não tem jeito, agora se você quiser refatizar mais o quadríceps você faz mais fechadinho Não tem jeito, agora se você quiser refatizar mais o quadríceps você faz mais fechadinho Não tem jeito, agora se você quiser refatizar mais o quadríceps você faz mais fechadinho O Marreta é coordenador da academia e ele é um fisiculturista, ele sabe da necessidade que o atleta tem de ver o seu exercício, enxergar a sua execução Percebeu que ele colocou espelho na maioria dos equipamentos? Na maioria dos equipamentos você tem um espelho para visualizar o movimento Eu botei na frente justamente para você visualizar Mas o fato de eu me encarar no espelho, de olhar olho a olho assim Dá medo, feio pra caralho, sabe? Fica com medo, feio pra porra Eu preciso fazer mais 10, senão esse cara vai me pegar É uma auto-hipnose que você faz E aí você tem uma adaptação psicológica muito forte, você consegue ultrapassar o seu limite A gente tem visto isso aqui, né? Engraçado, né? Frango vê nego grande na academia olhando no espelho e fala Nossa, o cara não para de olhar no espelho, ele não consegue enxergar que o espelho é o referencial do atleta Muita pose na hora do seu treino, no músculo que você está treinando O Horst tem esse hábito Tem que pousar pra você ter a consciência daquele músculo na hora de pose Você tem que estar treinando e buscando a pose No ano passado, todo treino seu você terminava pousando Treinava a costa, pose de costa Treinava peito, pose de peito E ter essa consciência corporal O quão efetivo foi o treino pra aquele músculo Entendeu? Igual quando a gente treme a costa Que nossa deficiência encosta aí embaixo Tem que sempre ver, depois tá aquele vermelhão assim É, exatamente Aí na hora de executar o movimento Essa é a condição psicológica A cabeça que controla o corpo A contração começa aqui, não começa na mente Começa na mente Então se você tiver essa consciência Você começa a progredir no esporte Ah, falhou Tipo assim, parou O cérebro quer que você fale? O cérebro quer Se você olha no espelho e fala, não vai Então não é falha muscular, falha aqui Agora se você se condiciona O cérebro vai falar, não preciso ir mais Preciso ir além O segredo é que quando você achar que não dá mais Faça mais cinco Quando não dá mais, faça mais cinco Isso aí Oh, 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 duende Você tá louco, velho Vai Mano, oh, oh, oh E os caras Tá feliz aí, Horst? Pode isso, Galvão Tá merecendo Foi ele que escalou pra treinar perna Ó, se vocês me levarem pro hospital E eu não for pra feira Vocês avisam o Carlão, tá? Que por favor de vocês Pessoal, que é confortável 280 quilos Marreta Faça uma oração do Pai Nosso pra mim Você faça uma oração de Ave Maria Horst Olha lá no espelho Olha o que eu vou fazer Você vai fazer Bora Ah 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 Vai Vai Boa Se tiver mais no sol, cara Não monta tudo, né? Boa Não monta tudo Boa Isso Tá leve Tem mais Tá leve Tá leve Tá leve Bora Vamos 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 Boa Estou Oh Uhul Oh 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 Ah 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 Entendeu? Tem que ter um parceiro que te motiva, amor Valeu Você é louco O quanto você já treinou de perna pra eu desenvolver? Você já foi além do seu limite? Vamos buscar seu limite hoje? Eu falei Demorou Nós começamos o agachamento Agachamento, agachamento Agachamento Fizemos umas oito séries Na nona série Doze repetições Com duzentos quilos Saímos do agachamento A gente foi pra Isometria Aí na isometria Ele ficou sentado Na minha frente Eu fechei o olho Que justamente o que você falou Hipnose Justamente o que você falou Ele foi falando Mano Você imagina lá no campeonato Você imagina o que você quer conquistar Através do fisiculturismo Você não quer conseguir Através do fisiculturismo Dar uma casa com seu pai E ter uma condição de vida melhor A gente foi conversando 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 Ficamos sete minutos de isometria Após nove séries de sete minutos Sete minutos de isometria O olho fechado Você tava hipnotizado Depois daquele dia Eu descobri que tipo assim A gente pode muito mais além Do que a gente imagina Dez repetições 20 repetições É o mínimo que você tem que fazer Tipo Você consegue muito além Muito Então por isso que eu falo Se você tem Um parceiro ali Se você tá focado na hora do treino Consegue Se concentrar realmente No que deve ser feito Porque academia não é pra conversar É pra bater papo Pra vir aqui pra treinar Dá pra descer Vai Dá pra descer Vamos 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 rápido Vai Vai sim Desce mais Vamos 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 Mais duas Vamos Mais uma Mais uma Vamos Oh Seu puto do cacete Oh Rafa Eu tava brincando aqui Fez oito repetições Brincando E parou O que é? A gente quer treinar pesado De verdade Eu espero que vocês tenham entendido algumas técnicas que o nosso querido amigo Marreta passou. Marreta, obrigado pela recepção, obrigado por somar com o pessoal da Integral TV, com o seu conhecimento. Vocês sempre serão bem-vindos aqui, principalmente a Integral Métrica, no comando de Tom Maiolo, que é a maior referência hoje dos suplementos na América Latina, hoje não tem igual. E agradeço a vocês essa vinda, e a R2 vai estar sempre de portas abertas pra vocês treinarem, tá, e fique à vontade aí quando vim a R2. Se quiser ir a Recife, temos a R2 em Recife e a R2 em Fortaleza. Sejam bem-vindos. Muito obrigado pelo treino, é um prazer ter vindo aqui na R2, conhecido você pessoalmente, tenho certeza que agregou muito aí no treino da galera. Foi muito bom pra nós também, tem um velha guarda, né, no nosso meio hoje ainda, a gente sabe que o bodybuilding vem resgatando esse Old School, né. Então acredito que o bodybuilding hoje vai ser, daqui pra frente é uma nova era, é uma mescla entre velha guarda e nova guarda. Então, pra mim, ter experiência de treinar e conversar com você, agrega muito valor, muito obrigado. Podemos trocar muitas ideias, tá, e com os novos resultados da última competição, eu acho que o fisiculturismo toma um novo caminho. Obrigadão, muito boa essa energia aqui também, o pessoal da velha guarda com essa energia aqui, faz a gente querer tá junto, querer interagir. O pessoal da velha guarda aqui. Pode colar aqui na R2, pessoal, vamos juntos. Agora eu quero saber, e o treino de perna? Eu representei no treino ou não? Foi bom pra caralho, tiozão, rebentou, fez uma pressão psicológica ali e foi além do limite, é isso aí. E aí, treinou em jejum intermitente, e agora é adepto do jejum intermitente e da dieta flexível. Quem gostou, clica aí no botão curtir, compartilha, chama todo mundo pra assistir, é isso aí, Integral TV. Me segue lá no Instagram, me segue no Instagram, segue o Marreta no Instagram, deixa o Marreta. Marreta, Marreta 1, Marreta 1. Marreta, Marreta, Marreta